Estou aqui para falar com você sobre oportunidade. Seja uma revendedora de sucesso, a SA está sempre pensando em novas coleções que combinam com os mais diversos estilos, do mais clássico ao mais moderno. Ó, essa joia, por exemplo, que eu escolhi para mostrar para vocês hoje, ela é simples, parece que você não está usando nada, mas dá uma diferença no visual. Eu amo esse tipo de brinco. Então faz o seguinte, anota esse meu recado e não esquece que com a SA você vai poder conseguir fazer o seu sucesso. E o melhor, ela continua com a promoção para abertura de cadastro. Você vai levar R$ 600,00 em peças, mas só vai pagar R$ 255,00 à vista. Tem mais, dá para comprar sem sair de casa, é só entrar em contato direto no WhatsApp 988-58-4439 ou se você quiser, é só acessar o site da SA direto através desse QR Code aqui, que está aparecendo na tela, então está combinado. Não perde mais tempo, manda logo uma mensagem para o WhatsApp. Manda agora. 988-58-4439. Escolha as suas peças preferidas da SA. Até só, olhos.